Então pessoal, agora a última coisa Eu vou ensinar vocês a conectar o celular de vocês No computador Através da conexão bluetooth Primeiro Ligue a conexão bluetooth do seu celular Para que o seu computador possa reconhecer Então vá em menu iniciar Dispositivos e impressoras Adicionar o dispositivo Pronto, achou aqui o meu celular Dou dois cliques No meu celular vai aparecer Vai pedir uma senha Então aqui você vai ver no seu computador que tem a senha Você vai ter que digitar o código Após digitar o código no seu celular O seu celular será instalado no seu computador Agora seu celular foi adicionado com sucesso Agora você tem uma conexão Já estabelecida Vá em seu celular Procure as opções do bluetooth E procure o seu computador Como se fosse procurar um contato normal Como se você fosse conectar seu celular a outro celular Mas procura o computador Agora Olha aqui no meu celular Vão aparecer três opções Vou mostrar para vocês A primeira opção se chama Ambiente de trabalho Aqui Eu vou ter um controle remoto do meu mouse Automaticamente o meu computador Ele vai fazer o efeito Quando eu apertar aqui no meu controle para cima O mouse vai subir E vai andar para os lados Eu também posso clicar Usando esse método Aqui em minimizar eu venho No meu controle E minimizo Também tem a função ask Tem as setas E é isso aí A outra função Leitor de ficheiros Serve para quando você quiser ouvir músicas Por exemplo Vou escolher aqui uma música E mostrar para vocês Estou escolhendo aqui no Pelo meu PC mesmo Agora aqui eu vou mostrar Que eu vou trocar a música pelo meu celular Troca filha da puta Vou trocar a música pelo meu celular Posso parar a música A última opção dessa conexão É apenas para quando você for fazer apresentações Por exemplo de slides Você tem o controle específico Você vai poder movimentar o mouse Dar os cliques E também quando estiver em uma apresentação de slides Você vai poder avançar Entre os slides Poderá ir ao fim Poderá dar play E poderá sair dela através do ask E poderá ir ao fim E poderá sair dela 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 E poderá sair dela